Quem é o atacante brasileiro que atua no exterior e ajuda quase que diariamente o Jorge Jesus à frente do Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar essa história e vou te falar também sobre Thaylson, atacante do Santos, que quase foi roubado pelo Barcelona. E pra fechar, vou te atualizar sobre os números da negociação que deve fazer com que Nico Lopes troque o Internacional pelo futebol mexicano. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e sem nenhuma enrolação vou direto para o primeiro assunto. Nico Lopes será jogador do Tigres em janeiro de 2020. O Internacional e o Tigres já se acertaram verbalmente. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte importante dentro do Departamento de Futebol do Internacional e essa minha fonte confirmou que o martelo já foi batido por algo na casa dos 10 milhões de dólares, que equivalem a 40 milhões de reais. O Rio Grande do Sul houve quem garantisse que o acordo foi fechado por 15 milhões de dólares e por 12 milhões de dólares, mas vou levar em consideração a confiança que eu tenho por essa fonte e vou tratar o negócio por 10 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Vale lembrar que o Nico foi comprado da Udinese em 2016 por 11 milhões de dólares, mas na cotação do dólar na época a transação foi fechada por 36 milhões de reais, ou seja, o Inter ganhará, lucrará cerca de 4 milhões de reais, mesmo tendo o Nico Lopes 3 anos mais velho. Detalhe importante, o Inter é dono de 100% dos direitos econômicos do Nico, ou seja, ficará com todos os 40 milhões de reais. Faltam apenas detalhes burocráticos que devem ser resolvidos até terça-feira. O Tigres já mandou para o Internacional o documento da assinatura do contrato, Esse documento está sendo avaliado pelo Departamento Jurídico do Inter e deve ser devolvido nas próximas horas para o time mexicano. Importante, o Nico Lopes termina a temporada de 2019 pelo Internacional. A mudança só ocorre a partir de janeiro do ano que vem e o Nico viveu bons e maus momentos com a camisa do Inter. Sua melhor fase se deu enquanto o Guerreiro estava suspenso. Nico assumiu a responsabilidade de ser o protagonista do time na parte ofensiva e marcou uma série de gols. Mas, coincidência ou não, a partir do momento em que o Inter passou a contar com o Guerreiro, o Nico Lopes deixou de fazer gols e viveu longos jejuns ao longo da temporada de 2019. Quero falar agora sobre Thaylson, atacante de 20 anos de idade, que jogou nesse sábado contra o Corinthians sua sexta partida no time principal do Peixe. E a curiosidade é que o Thaylson quase foi roubado pelo Barcelona. E quem me contou toda essa história foi José Carlos Pérez, presidente do Santos. Meses atrás, o Thaylson desapareceu da Vila Belmiro. E somente dias depois descobriu-se que ele estava em Barcelona fazendo testes, mais do que testes, sendo integrado ao time B do Barcelona. O presidente Pérez pegou o telefone e ligou para o presidente do Barcelona, exigindo a volta imediata do Thaylson, sob o risco de cortar relações com o Barça e de levar o caso à FIFA. Só para que você entenda, o Thaylson ainda tinha contrato de formação com o Santos, mas não havia assinado o primeiro contrato profissional. E essa questão ainda não está muito bem definida. Se o jogador que não assinou o primeiro contrato profissional pode se desligar do clube anterior de graça, se tem que pagar alguma questão ou não. Foi por isso que dois dias depois o Barcelona aceitou a devolução do Thaylson, que voltou à Vila Belmiro, assinou um contrato, seu primeiro contrato profissional e tem sido bastante utilizado por Jorge Sampaoli. Esse novo contrato tem cinco anos de duração e fez com que ele saltasse por um salário de R$ 100 mil mensais. Ele ganha mais ou menos um quinto do que os principais jogadores do Peixe, quase todos estrangeiros. Brian Ruiz, Cueva, Soteu, do Aguilar, são alguns dos mais bem pagos do elenco do Peixe. Dessa maneira, com 100 milhões de euros de multa, o Santos está absolutamente resguardado em relação à possibilidade de novos assédios de clubes do exterior. E de acordo com o Pérez, o Thaylson está pintando como um novo rivaldo. Ele entende que existem características muito semelhantes ao atacante do Peixe em relação ao ex-jogador do próprio Barcelona e da seleção brasileira. O Thaylson tem 20 anos de idade, foi formado nas categorias de base do Peixe e tem sido mais titular do que reserva nas últimas partidas com Jorge Sampaoli. Para fechar, quero falar sobre Davi Luiz, ex-zagueiro da seleção brasileira e que hoje veste a camisa do Arsenal da Inglaterra. Por mais curioso que possa parecer, mesmo super distante, o Davi Luiz é um dos principais conselheiros de Jorge Jesus no Flamengo. Você deve estar se perguntando qual o motivo dessa relação do Davi Luiz com o Jorge Jesus, levando em consideração que um joga na Inglaterra e outro é técnico português no Brasil. Vou te explicar direito essa história. O Davi Luiz e o Jorge Jesus se conheceram no Benfica, no início dessa década. O Davi Luiz como jogador, o Jorge Jesus como treinador. O Davi Luiz tem no Jorge Jesus o seu principal treinador em toda a carreira. Foi o período em que ele mais evoluiu. E a partir daí, criou-se uma relação de amizade muito, mas muito forte. Até porque o Jesus entende e respeita demais as opiniões do Davi Luiz. O Jesus, inclusive, é um dos principais estimuladores do Davi Luiz para que ele se torne, quando se aposentar como jogador, treinador de futebol. De acordo com Jesus, o Davi Luiz tem uma visão de jogo que poucos atletas do futebol no mundo têm. E é por conta disso que eles se falam quase que diariamente. Essa relação se tornou ainda mais forte quando Jesus aceitou o desafio de vir treinar no Brasil. Ele até perguntou para o Davi Luiz se estava certa a decisão de abandonar a possibilidade de trabalhar na Europa para vir dirigir um clube no Brasil. A preocupação dele era de vir para o Brasil, não conseguir fazer um bom trabalho e queimar seu filme diante dos olhos dos europeus. O Davi Luiz estimulou o Jesus a aceitar a oferta do Flamengo, porque entendia que a qualidade do elenco rubro-negro associada ao trabalho do Jesus certamente garantiria coisas muito boas. Nessa semana, o Flamengo disputou a partida mais importante dele na temporada, partida contra o Grêmio de volta da semifinal da Libertadores da América. E na véspera do jogo, tive a informação de que Jorge Jesus e Davi Luiz se falaram por uma hora. O Jesus tentando extrair do Davi Luiz impressões a respeito de como o Grêmio deveria jogar. Até porque o Davi Luiz acompanha muito mais do que o Jesus o futebol brasileiro, embora, de acordo com o Davi Luiz, o Jesus seja um apaixonado pelo nosso futebol. A ponto de assistir, inclusive, a partidas da Série B do futebol nacional. Nesse fim de semana, inclusive, a ESPN Brasil mostrou uma entrevista com o Davi Luiz e ele foi perguntado sobre a possibilidade de vir jogar com o Jorge Jesus no Flamengo. O Davi Luiz descartou qualquer possibilidade de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. De acordo com o zagueiro, hoje do Arsenal, a perspectiva, a intenção dele, é permanecer por bastante tempo na Europa e quem sabe mais pra frente, talvez no futuro, pouco antes de se aposentar, aí sim encarar o desafio de terminar a carreira num clube brasileiro. Mas achei curioso e interessante contar pra você que o Jorge Jesus busca informações, inspirações e ajuda em um zagueiro brasileiro que mora em Londres, na Inglaterra. Bom, era tudo isso que eu tinha pra trazer pra você. Espero que tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho pra começar a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e use o espaço pra comentários pra deixar crítica, sugestão, opinião, seja lá o que for. A gente se vê em breve. Abraço!